O setor da construção civil atravessa um momento bom em Farroupilha e com demandas principalmente para um determinado tipo de imóvel. A afirmação é do empresário do setor Gilmar Signori. De acordo com ele, o perfil de imóvel com investimento que gira em torno de R$ 300 mil vem sendo muito requisitado pelo mercado farroupilhense. Para o engenheiro civil Gilmar Signori, embora haja essa demanda, muitos empresários do setor da construção civil ainda sentem uma certa insegurança para promover esses investimentos devido a diversos fatores de ordem econômica, política e de falta de matéria-prima. Gilmar Signori faz uma leitura do momento da construção civil. Eu diria assim, numa análise mais local, eu vejo que a gente está quase, como sempre disse, numa região específica onde nós temos uma grande área produtiva, nós temos um excelente PIB e isso normalmente, Leandro, coloca a condição da construção como que se desse para fazer um parênteses. Eu não diria bolha, porque dá para dizer que a construção tem tido números muito alentadores. Há, inegavelmente, uma demanda, há demanda para determinado tipo de imóvel. Eu não vou entrar no mérito, assim, de que tipo, se ele é um dois quartos, três quartos. É um imóvel que tem um limite de teto, Leandro. Esse número, ele gravita hoje em torno de 300 mil reais. Até 300 mil. É um número que gravita ali. Ele pode ser um pouco mais, ele pode ser um pouco menos, mas ele é basicamente um número que está dentro dessa realidade. Me dizia o nosso colega do escritório, o Marcelo, que a Caixa tem catalogado, se não me engano, mais de 400 pretendentes para imóvel desta natureza. Isso era uma coisa até que valeria a pena fazer uma checaixa. Uma pena que está ruim hoje, porque esses, normalmente, os para-choques desses, eles estão difíceis de acessar. Mas, me disse o Marcelo Sordi, nosso financeiro do escritório, essa realidade. Então, inegavelmente, espectadores, há uma demanda. E essa demanda nunca deixou de existir. O que que tu coloca com propriedade? Para aquele que está aqui do outro lado e que produz esse imóvel. Incerteza. Insegurança. Insegurança. Por onde, meu espectador? Porque nós vivemos uma insegurança política, porque nós vivemos uma insegurança econômica. E isso se reflete naquilo que colocou na introdução da fala. Olha, nós tivemos um final de ano em que não existia aço para ser entregue. Os materiais derivados hoje do plástico, PVC, todos com dificuldade de entrega e um valor muito acima da inflação no preço final. Agora, junto com a construção civil, também isso está verificado na indústria automobilística, demanda de componentes eletrônicos. Em uma área que a gente também lida, elevadores e outras coisas. Hoje, basicamente, componente eletrônico. O elevador hoje é muito pouco mecânico. Ele é muito mais eletrônico. 80% dele é praticamente. 80% de todo o funcionamento da máquina. Um automóvel idêntico. Um paralelo para quem teve um automóvel mais antigo, em relação ao automóvel de agora, antigamente mecânico, elétrico, hoje eletrônico. Então, isso é ruim. Porque o que é que faz? Eu sou o construtor. Eu vou colocar um imóvel no mercado. Será que eu vou conseguir entregá-lo pelo valor estimado? A gente nota nos limites também de financiamentos. A taxa Selic subindo. Isso reflete logo ali adiante. Parece pouco, mas o pulo é grande. É grande, porque os financiamentos, eles não são financiamentos de 4 anos ou 5 anos ou de um crediário. São longos. Um crediário que tu faz para adquirir um refrigerador ou alguma coisa dessa natureza. Ou até mesmo um automóvel. Os créditos imobiliários, a grande maioria deles inicia com 20 anos. Então, pensa, tu é o dono do banco, Leandro. Que garantia tu tem? Que segurança tu não vai ter que colocar para garantir que daqui a 20 anos tu vai ter? Porque isso tudo é o que coloca a construção civil numa espécie de um marasmo. Há dificuldade de se investir com a segurança. Para isso, tu precisa de uma empresa sólida. Uma empresa que está equilibrada economicamente. Uma empresa que está capitalizada. E como conseguir isso num país desses? Eu posso falar pela nossa empresa que é uma empresa de 40 anos. Essa credibilidade, essa solidez, ela se conquistou. Mas imagina, meu filho está saindo da faculdade. Com que segurança e com que garantia ele vai montar uma construtora, Leandro? Com que credibilidade alguém vai confiar nele para o seu imóvel, para adquirir o seu imóvel? Mas a demanda existe. A demanda existe. Essas outras coisas é que compõem o nosso cenário. E não é só o cenário da construção. Em todos os campos, há uma insegurança em várias áreas no campo econômico. Até dá uma ideia para nós, porque tu és do setor, tem, é claro, a senhora engenharia com mais de 40 anos, enfim. Mas tem outras construtoras aqui no município. Tem muitas obras sendo feitas aqui, tem muitos prédios subindo. Traça uma leitura para nós nesse sentido. Valeria a pena fazer uma análise, Leandro, um pouquinho mais abrangente. Vou ver se eu consigo ser sucinto. Vai lá. Para que o espectador entenda, esse universo de obras que a gente está tendo em Farroupilha, ele é mérito um pouco da nossa capacidade de atração desse investimento, mas ele é também fruto de uma facilitação construtiva que o nosso plano diretor estabeleceu e que já vinha estabelecendo. Que são uma capacidade construtiva maior do que a região que nos circunda. Vou dar um exemplo. O que mede a capacidade construtiva de um terreno em qualquer lugar de Farroupilha é uma sigla, Leandro, chamada IA. É o índice de aproveitamento. O que é essa sigla, para que o espectador entenda? É tomar a área do lote e multiplicar por esse número que diz quantos metros eu posso fazer. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Eu tenho um terreno de 800 metros no centro da cidade, zona central. Zona central. Eu construo cinco vezes a área desse lote. Ou seja, num terreno de 800 metros, eu edifico 4 mil metros. É assim a regra. Como é que eu quero edificar esses 4 mil metros? Bom, eu posso fazer dez andares de 400. Eu fiz os 4 mil metros, né? É assim que a regra funciona. Isso que acontece na parte mais central da cidade, que dá definidas como a zona de usuário, a área de aluno, e também na zona BC, que foi fundida, a B e a C foram fundidas na administração passada, cujo índice de aproveitamento é 4. É multiplicar a área do terreno vezes 4. Então, isso é um índice bom. É um índice de capacidade construtiva muito bom, na opinião deste profissional. Por quê? Porque, salvo um juízo mais apurado, na vizinha Caxias, o índice máximo é 2,4, Leandro. Na vizinha Bento, é bem parecido. Em Garibaldi e em Barbosa, não se faz mais do que 5 pavimentos, independente da zona de uso. Em Flores da Cunha, idem. Então... Nós estamos acima. Claro. Não precisa ser gênio para saber que com um lote idêntico em Farroupilha, ou em Barbosa, ou em Garibaldi, eu edifico muito mais em Farroupilha. Eu edifico o dobro do que eu edifico em Caxias. Eu edifico o dobro do que eu edifico em Bento. Pode subir mais, em outras palavras. Pode construir mais. Sim. Pode fazer mais. Então, eu acho que nós nos tornamos atraentes ao investidor nesse sentido. Farroupilha é mais verticalizada na construção. Mais verticalizada. O potencial construtivo maior. E ainda posso adquirir, por uma questão do... Eu posso ainda incrementar um pouco mais nesse índice, comprando um índice de natureza pública. Posso incrementar em até 25% esse índice, nas zonas de uso A e BC, e 50% do índice na zona E de escola, que é mais ou menos toda a área de bairros, a área de menor potencial construtivo que a gente tem. Então, tu vê bastante prédios sendo erguidos, boa parte pelos profissionais e pelas construtoras da nossa cidade, mas se tu der uma procurada, Leandro, vai encontrar construtoras de outra cidade. Sim. Vai encontrar construtoras de outra cidade que se sentiram atraídas exatamente por este potencial construtivo que é melhor... É um diferencial de Farroupilha com a região. Exatamente. Sim. Então, é por isso que eu vejo que nós fomos agraciados, vamos dizer assim, porque eu não vejo nada de mal nisso. É bom. É bom para o município, né? Porque no momento em que tu bota uma unidade habitacional para ser produzida, tu tem toda uma rede de ganhos que se envolvem nisso, seja o comércio, toda a parte pública, a questão dos impostos que advirão, né? Tu tem toda uma gama de ganhos. Empreender é salutar para qualquer município. Gilmar Senhori aponta a alta da taxa de juros que recentemente vem subindo como um dos dificultadores para a compra de imóveis. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.